Olá, eu sou Fabrício Gavani e você está aqui em mais um vídeo no nosso quadro Olho no Óleo Minuto. Posso usar um lubrificante 80W mineral aonde se pede um 75W85 sintético? Não, você não pode fazer esse tipo de mudança na estrutura, na tecnologia empregada na transmissão do seu veículo. Por quê? Porque ali existem diversos fatores influenciando o desempenho de tal lubrificante. Primeiramente, o fato dele ser sintético. Vai ter uma longevidade maior não só de durabilidade desse lubrificante lá dentro da caixa, assim como também dos próprios componentes. Segundo, a viscosidade de trabalho está sendo alterada, isso não é legal. Terceiro e principal, a carga aditiva presente em tais lubrificantes. Cada projeto tem um padrão de desenvolvimento, exige características diferentes de padrões anteriores. E claro, existe também uma evolução das tecnologias. Então não queira fazer esse tipo de aplicação, porque você vai estar prejudicando muito o desempenho e a durabilidade dessa transmissão, e principalmente falando com respeito à troca térmica. Existem testes que demonstram isso, lubrificantes de básico mineral e básicos sintéticos em desempenho em caixas de transmissões. Isso influencia muito a durabilidade da caixa e também do próprio fluido ao longo do tempo.